Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Oi pessoas, eu sou Edu Reis e esse aqui é mais um vídeo do canal 3DUS, ou EDUS, como eu preferi chamar. Nesse vídeo de hoje é um especial que eu fui desafiado pelo Edu Guerra, e aqui eu estarei linkando 5 piores partidas que eu já joguei de jogos de tabuleiro. Muito bem, eu não vou dizer qual foi a pior, qual foi a melhor, eu só listei 5 ali das piores que eu joguei e era isso. Muito bem, partida número 1, Seven Wonders Duel. Para quem não sabe que Seven Wonders Duel é uma versão para dois jogadores do Seven Wonders. Beleza. Ele é muito, muito bom, muito bom mesmo. Foi um dos jogos mais jogados na minha coleção até agora. E foi o que fez a Maya, minha esposa, querer jogar comigo, sabe? Foi um dos jogos favoritos dela. Embora hoje a gente não jogue tanto, porque entraram em outros jogos que ela gostou. Mas nessa partida em questão, ela estava ganhando muito, muito, muito disparada. Foi até um jogo que me incentivou a fazer as tirinhas daquela vez, porque ela só ganha, entendeu? Só que nessa, ela estava ganhando assim, disparada, certo que ela ia bater o recorde. E aí, eu avancei com os exércitos lá, na trilha de militar lá, e ganhei pela trilha militar. Foi a vitória mais broxante que eu já tive. Eu não aconselho, pelo menos não com a patroa. Ela disse assim, sem graça, sabe? Foi, nossa, foi muito terrível. Segunda partida horrível que eu já tive na minha vida foi de estar na mesa. Sim, o jogo que eu fiz, que fez mais sucesso dos que eu fiz até hoje. Sim, eu tive uma partida péssima. Foi uma vez que a gente estava testando no Tabletopia. Aí eu convidei o pessoal lá no Porto Game Brasil e tal, e aí teve uma pessoa interessada lá que queria jogar. Foi uma das pessoas interessadas aí, para fechar a mesa, eu chamei o Thiago Leite e chamei o Davi Silva. Davi Silva, não, o Davi Silva é o jogador. Desculpa, não, o Davi Luiz. Não, essa é a história de Davi Luiz com o Thiago Silva. Foi o Davi Coelho. E corta isso aí, corta. Davi Coelho, Davi Coelho, cara, gente finíssima, gente finíssima. E o Thiago, eu estou sempre lá no canal dele, vocês sabem. Muito bem, foi uma partida que a gente foi jogar no Tabletopia, nós quatro. E, cara, foi terrível, porque a gente marcou a partida, digamos assim, umas oito horas. Só que daí, eu acho que o Thiago tinha esquecido que a gente tinha marcado. Ele foi jantar lá e aí a gente foi tentar conectar, esperar ele até umas oito e meia, quase nove horas. E aí, quando um entrava, o outro caía e aí dava pau aqui. E aí, quando a gente ia começar, eu ia explicar, e aí o Davi Coelho, ele pegou e não sei o que ele clicou lá, que resetou a mesa, a gente teve que começar de novo. Cara, uma partida que duraria, assim, ao vivo, 40 minutos. No Tabletopia, um pouquinho mais de uma hora. Ali demorou mais ou menos umas duas horas e meia. Sério. Cara, foi maçante pra caramba. Mas, eu fiquei muito agradecido, porque a galera, mesmo assim, ainda deu um feedback positivo do jogo. Então, não foi, assim, a pior coisa do mundo. Partida número três. Charterstone. Cara, eu gostei do jogo. Eu gostei mesmo do jogo. Charterstone é um joguinho bacana, assim, leve, fácil de ensinar, rapidinho, de tu pegar ali a manha dele e tal. E a gente foi jogar uma campanha, a Mai e eu, só de duas pessoas, sem automa, sem nada, a gente queria ver como é que era e tal. E a gente foi jogando, assim, e ela foi ganhando, uma, duas, três, eu ganhava uma, ela ganhava uma, duas, três, quatro, eu ganhava uma. E assim ia, sabe? E aí chegou na décima primeira partida. Aí, finalmente, eu consegui engrenar uma estratégia e eu tava ganhando, assim, de lavada, assim, ó. Faltava uma partida pra acabar a campanha e ela me odiou o jogo e desistiu e nunca mais quis saber. Aí eu pensei, putz, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Resumindo, eu peguei o Richard Peck lá, peguei, tirei, coloquei uns adesivos lá e eu fiz um joguinho com ele, assim, né? Que é o que o jogo se propõe, de fazer um jogo único com ele. Aí eu peguei e fiz lá, só que eu consegui jogar, tipo, mais umas duas vezes depois e a Mari não tava junto, porque ela pegou um nojo do jogo, pegou um nojo. Porque ela disse, ah, você tava deixando até agora e aí eu nem vou ganhar mais essa campanha também, nem quero mais saber dessa história. Enfim, foi bem intenso, foi bem intenso. Isso que eu não vou nem falar de jogos cooperativos, né? Porque ela tem sangue no olho, assim, ah, né? Enfim. Quarta partida, é a quarta agora, né? Acho que é a quarta. Quarta partida, Drillich. Drillich. Eu tava falando de jogos cooperativos, né? Esse não foi com a Mari. Mas eu fui jogar na Lens Club, lá de Porto Alegre, com uma galera lá que eu não lembro dos caras. Porque tu vai lá, é uma tabuleira e tal, tu joga com uma galera que tá lá, conhece os caras na hora. Eu fui poucas vezes, né? E eu não vou lembrar o nome deles, mas eu sei que tava junto o Arthur, lá do Nerdvana, o canal Nerdvana, o Arthur. Arthur, é show de bola, tá? E a gente foi jogar uma vez, assim. E, cara, sabe que tem ali os personagens com suas habilidades? E o melhor jeito de tu tentar ganhar do tabuleiro é tu otimizar as habilidades dos personagens. Só que era assim, ó. O jogo foi tão aleatório, tão aleatório, que tipo assim, eu era, acho que o piloto numa das partidas e eu não conseguia pilotar a escavadora lá, aquele negócio lá. Eu não conseguia, cara. Eu tinha que ficar apagando fogo ou batendo em goblin, entendeu? Cara, a gente perdeu miseravelmente no modo fácil. É. E aí, não, vamos jogar de novo. Terminou a segunda partida, todo mundo ficou se olhando, assim. Vamos jogar outra coisa. Partida número 5. Castles of Mad King Ludwig. Alguma coisa assim. É os castelos do rei louco Ludwig. Alguma coisa assim. O rei era um louco psicopata lá, sei lá, meio lelé da cuca. E aí, tu tem que construir um castelo que agrade ele. Alguma coisa nesse sentido. E é assim, ó. São vários, vários styles de tamanhos diferentes, de formas diferentes. E tem vários jeitos de pontuar ali. E esse eu também joguei lá na Lentes. Foi a indicação deles lá. Foi um grupo mais heavy gamer, assim. Só que eu não entendi nada do jogo. Nada. E aí, eu tava jogando, assim. E, tá, beleza. Não, vou pegar essa peça aqui e tal. Cara, eu acho que fiz a pior pontuação de todas. Não sei se eu fiquei em último. Ou se o outro cara, lá do outro lado da mesa, também não entendeu nada. Entendeu? Só que a gente não conseguiu fazer estratégia nenhuma. E o jogo foi... Uma lavada, assim, ó. Eu me senti mal porque eu não entendi o jogo. Que eu não consegui jogar. E aí, eu... Sei lá. Parecia que eu tava ali, né, de chaveirinho. Eu tô aqui completando mesa pra vocês, né? Pra vocês mostrarem suas habilidades, construindo castelos diferenciados para um rei louco. É, eu sou aqui. Sou um mero vassalo. É. Enfim, essas foram as minhas cinco partidas. Que foram as piores partidas que eu já joguei. Talvez tenha tido alguma pior, assim. Mas eu não vou lembrar que eu era de cabeça. Tá? Espero que você curta o vídeo, você compartilhe, faça o que você quiser aí, né? E para esse desafio, eu vou desafiar os rapazes, dois rapazes que foram aqui citados. Que é o Davi Coelho. Ó, cinco piores partidas. Se tu não fez esse daí, tu vai ter que fazer agora. Se tu já fez, me manda o link depois que a gente põe aqui na descrição do vídeo. E eu também vou desafiar o Arthur, lá do canal Nerdvana. Então, acessa ali. O link deve estar aqui em algum lugar. Tá? Ok? Não sei como é que é o YouTube. E, se quiseres comprar o jogo novo, acessa lá, Guilda Store. Que este mês, este ano, a guilda está de aniversário. Tem promoção show de bola. Certo? Então, falou galera. Fui! Fui! Fui!